Olá amigos, eu sou Lilian Moraes, sou guia de turismo e o assunto de hoje é a cidade de Curitiba e suas curiosidades. Curitiba é uma cidade linda, cheia de verde, em muitos parques e tem muitos pontos turísticos legais para a gente visitar. Um dos mais conhecidos é o Jardim Botânico de lá, especialmente por causa do castelo de vidro. A construção em estrutura tubular e vidro é, na verdade, uma estufa de plantas que a gente pode visitar por dentro. Mas no Jardim Botânico ainda há muito mais a ser visitado. Além do paisagismo incrível, sempre com flores da estação, existe um lugar que recebe cerca de 15 mil visitantes por mês. Eu estou falando do Jardim das Sensações. É um jardim sensorial cujo objetivo é estimular o tato, olfato e audição dos visitantes. Eles percorrem uma passarela de 200 metros, vendados, após a orientação dos monitores no início do percurso. O projeto foi desenvolvido com o apoio do Instituto Paranaense de Cegos e ficou incrível! Se você é uma pessoa noturna, daquelas que gosta de ficar acordado até de madrugada, para dormir um pouquinho mais no dia seguinte durante as férias, pode tranquilamente visitar a capital do Paraná. É que lá, bem no centro da cidade, tem uma rua que funciona 24 horas, coberta, para no caso de mau tempo. Tem bares com música, restaurantes, lojinhas de presentes, chocolaterias, barbearias, caixas 24 horas, pontos de táxi, enfim. Tudo o que você precisar para uma noite insônia, porém divertida. E ela é conhecida por esse nome mesmo. É a Rua 24 Horas. Curitiba tem boa gastronomia. Muito boa. E tem um bairro, a 7 quilômetros do centro, inteiramente dedicado a ela. Como comer é muito bom, o nome já denuncia. Santa Felicidade. A comida é lá italiana e se encontram muitos restaurantes, adegas, vinícolas. Um desses restaurantes carrega o nome de maior da América Latina. Ele pode receber até 3.500 pessoas em uma única refeição. Eu bem que gostaria de conhecer a cozinha desse restaurante. Deve ser muito movimentada, né? Você gosta de futebol? Sim? Então você já deve ter ouvido falar do Curitiba, um dos times de lá. Na hora de falar, soa quase igual. Mas é um pouquinho diferente, porque o nome do time é Curitiba com O. Diferente do nome da cidade, que é Curitiba com U. Você tá pensando que foi um erro de alguém que permaneceu, né? Mas não foi não. É que Curitiba nasceu como Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Depois, ela se transformou em Coritiba com O e Y. Depois, então, é que ela virou Curitiba com U. Mas o time foi batizado com O. E assim ele permaneceu. Mas vamos fazer o seguinte? Pra facilitar, você pode chamar pelo apelido mesmo. É o Coxa Branca. Esse apelido é uma referência mesmo à cor das pernas dos primeiros jogadores, que eram descendentes de alemães e assim tinham a pele muito clara. Mas eles adotaram o apelido. E se você torcer pro time, você é coxa também. A Ópera de Arame fica no Parque das Pedreiras em Curitiba e segue o estilo arquitetônico da cidade, tubo e vidros. É um dos teatros mais bonitos do Brasil. Tem pedreira, muito verde e um largo de carpas cercando a construção. Nesse largo tem um palco flutuante e funciona com apresentações. Mas o incrível é que a Ópera de Arame, feita em 1992, ficou pronta muito rápido. Em exatos 75 dias, a peça Sonho de uma noite de verão de Shakespeare inaugurou o teatro e abriu o primeiro festival de teatro de Curitiba que existe até hoje. Isso que é eficiência curitibana. Em 2004, Curitiba construiu o primeiro prédio giratório do mundo em um dos melhores bairros da capital. Ele é redondo, cada apartamento pode girar 360 graus independente do outro num sistema de consumo de energia baixíssimo. Deveria ter sido um sucesso, mas até hoje não vendeu sequer uma única unidade. A população alegou preços elevados, mas vários outros fatores contribuíram para esse resultado inesperado. Os anos se passaram e há dois anos atrás aconteceu um leilão com preços bem abaixo daqueles pedidos anteriormente. Mesmo assim, não deu certo. Hoje, existem estudos avaliando meios de como aproveitar o espaço. Talvez um hotel ou um prédio de escritórios. Nós aqui ficamos torcendo para que dê certo, porque é uma pena que um prédio icônico como esse fique abandonado na cidade de Curitiba. Se você pretende conhecer Curitiba no inverno, vá preparado. Curitiba é a capital mais fria do país. Sim, é mais fria do que a Porto Alegre, que fica mais ao sul, porém, fica no nível do mar. Curitiba fica a 935 metros de altitude. Assim, os termômetros chegam facilmente a zero grau. E há até registros de neve na cidade. Aconteceu em 2013 e em 1975, quando os termômetros chegaram a 6 graus negativos. Haja chocolate quente! Curitibanos não tem sotaque. Só eles acham isso. Mas tem um vocabulário próprio, desconhecido pela maioria do Brasil. Ô, piá, vai lá no super comprar beira e vina com o lanche de hoje à noite? Entendeu alguma coisa? Não? Então, bora aprender. Lá não tem salsicha, é vina. Cerveja lá, a gente pede beira gelada. Menino, garoto, rapaz, é piá. E a menina é guria. Supermercado lá é super. E não mercado, como na maioria do Brasil. Padaria lá é panificadora. Mas o nome é muito comprido, né? Então a gente abrevia pra pane. E tem muitos outros. Então, se você resolver ir passear em Curitiba, é melhor estudar um pouquinho primeiro. Pra você não ficar com aquela cara de... o quê? Quando você estiver conversando com as pessoas de lá. Curitiba tem quase 2 milhões de habitantes. E é ecológica. Ganhou o título de capital ecológica do Brasil e cidade mais sustentável ambientalmente da América Latina. A cidade é conhecida pelas áreas verdes, que são os seus parques. O Bosque do Papa, o Memorial Ucraniano, o Barigui, o Tanguá e muitos outros. Que eu adoro. Mas também pelo seu planejamento urbano. Lá não tem metrô. Mas o seu sistema de mobilidade urbana já serviu de modelo até pra outras cidades do mundo. Porque funciona muito bem. São os famosos tubos. Por último, uma coisa boa de se saber. Curitiba é a capital com o maior número de bibliotecas. Tem uma pra cada 10 mil habitantes. Também tem o menor índice de analfabetismo entre as capitais brasileiras. É uma cidade que se importa com a educação. Perfeito isso, né? Além disso, eu já disse que a cidade é linda, né? O que você tá esperando? Arruma as malas. Vem visitar Curitiba. Bem, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. E comente comigo qual é a capital que você gostaria de ver. Semana que vem estaremos falando de Salvador. Obrigada e até lá!